Eu vou contar uma história Através de poesia De um boi que foi batizado Por encantos e maquilhas Uma melha feiticeira Encantava o boi da madeira Toda vez que ele morria No sertão pernambucano No vale do Mojotó E uma negra feiticeira Rainha do Capitól Trump em queira em seus atos Encantava o boi do mato Pra os vaqueiros correr sól Os vaqueiros de Sergipe Se uniram com os baiano Os vaqueiros de Alagoas Vieram fazendo plano Pra correr o forasteiro Que assombrava os vaqueiros No sorro pernambucano Levou mais de cem carreira Só as que tem na memória Os vaqueiros de águas belas De Nossa Senhora da Glória Vieram faz o boi do Mato Tchau, tchau.